Olá, vitrineiros, vitrinetes e vitrinaltas de plantão! Olha eu aqui mais uma vez, com mais uma participação no Dicas de um Velho Roqueiro, aqui no Giro da Vitrine. E hoje os velhos roqueiros, ou os roqueiros velhos, vão gostar muito do que nós vamos mostrar, a contribuição do nosso querido amigo vitrineiro Sérgio Gann. Roda o vídeo aí! Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Sérgio. A banda que eu comecei a gostar mesmo de rock foi os Beatles. Eu lembro que eu era office boy, eu comecei a trabalhar e me deram um presente, um álbum duplo dos Beatles, dos maiores sucessos. E aí eu fui ouvindo e ao mesmo tempo foi me estimulando, além de gostar do rock, dos Beatles, me estimulou a aprender inglês. Eu queria, em cima dele, ver a tradução e me interessar. Apesar de eu não ter nascido, nem ter sido nascido, eu era criança quando eles surgiram, mas na década de 80 tinha muito, o pessoal fazia muita coletânea e tal. E em cima dessa coletânea que me agradou e aí comecei a me interessar. Beleza? Espero ter ajudado aí vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. Primeiramente eu quero agradecer a participação do nosso amigo Sérgio Gunn. Valeu Sérgio, Beatles realmente é fantástico, não é não? O Sérgio não citou qual foi a coletânea que ele ganhou que o fez gostar tanto de rock, mas foi providencial porque em se tratando de Beatles acabei relacionando algumas das melhores coletâneas oficialmente lançadas. A primeira coletânea lançada dos Beatles no Reino Unido pela EMI foi a Collection of Beatles Oldies. Esta coletânea foi lançada para o Natal de 1966. Nos anos 80, quando a discografia dos Beatles foi lançada em CD pela primeira vez, os singles foram remasterizados e lançados num álbum duplo chamado Past Masters. Permaneceu em catálogo até 2009. Eu acredito que o Sérgio deve estar se referindo a esta coletânea, mas vamos em frente. Uma coletânea com cara de disco de carreira Yellow Submarine Song Track foi lançada como trilha de uma animação em 1968. E é muito mais completa que o próprio LP original Yellow Submarine. No ano 2000, a compilação 1 se tornou um sucesso mundial de vendas. Pretendia lançar a banda Beatles para uma nova geração. Apresentar sua obra ao público do novo milênio com 27 canções que foram de sucesso absoluto nos anos 60. Existem algumas outras compilações dos Beatles retiradas de catálogo, infelizmente. As edições em CD de Rock'n'Roll Music de 1976, Love Songs de 1977 e The Beatles Ballads lançada em 1980 se tornaram raridade. Se você encontrar, pode comprar porque vale a pena. Agora, se você quer apresentar para os garotos e garotas a essência da banda Beatles com vários sucessos, foram lançados em 1973, ainda em vinil, os álbuns duplos The Beatles 1962 a 1966 e The Beatles 1967 a 1970. Estes álbuns ficaram conhecidos como The Red Album e The Blue Album. Ambos foram editados em CD em 1993 e continuam ainda à venda até hoje. Este conjunto de quatro discos é considerada a melhor coletânea da banda. São 54 canções compiladas em ordem cronológica que oferecem um retrato muito fiel dos Beatles. Este repertório contém vários sucessos da banda Beatles, contendo uma ou outra desconhecida, mas a grande maioria são grandes sucessos dos Beatles. Por incrível que pareça, viu Serjão, ainda tem muita gente nos dias de hoje que não gostam dos Beatles. Pode acreditar, não é o meu caso e eu acredito que também não deve ser o caso dos vitrineiros e vitrinetes deste programa. E se você está no mundo do rock e se encantou pelo ritmo musical, mas não conhece a banda Beatles, está perdendo tempo. É dever de um roqueiro conhecer o trabalho dos quatro garotos de Liverpool. Mesmo que você não goste ou tenha uma opinião contrária, mas roqueiro que é roqueiro, precisa estudar as músicas dos Beatles. Não só as músicas, como a história dessa banda que foi um fenômeno mundial. Em nosso mundo musical, esta banda é considerada a banda mais influente do mundo, que levou vários músicos a serem o que são graças a eles. A inspiração que veio dos Beatles é a chama ardente que faz as pessoas entrarem no mundo do rock e algumas até se tornarem músicos, assim como eu. E você, amigo vitrineiro, amiga vitrinete, o que você acha dos Beatles? Você gosta dos Beatles ou é irrelevante para o mundo musical? Deixa aí o seu comentário. Brincadeiras à partes, o gosto é seu. Você tem o direito de gostar ou não gostar. O importante é você deixar um curtir nesse vídeo e se inscrever no canal do Vitrine do Giba para que você não perca nenhuma atualização. O nosso objetivo é apenas informar e mostrar a você um pouco da boa música dentro do rock nacional e internacional. Ficamos por aqui em mais uma Dicas de um Velho Roqueiro. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, meu caro. Rock na veia e nos veios. See you next week. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri